Foi por você A coroa de espinhos A dor que eu sentia O peso nas costas Carregando a cruz Foi por você Que me entreguei Eu não quis ver Você sofrer E por amor Sente a dor Mas suportei E vivo estou A cruz esticado As mãos gravejadas O gosto de sangue Na boca eu sentia Sentia a dor A dor do amor A dor de quem ama E o preço pagou Foi por você Que me entreguei Eu não quis ver Você sofrer Você sofrer E por amor Sentia a dor Sentia a dor Mas suportei E vivo estou E a dor A dor E 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 a dor